Ondeira, 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 lá-la-ya-la-ya Ondeira, 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 lá-la-ya Ondeira, ondeira, ondeira Ondeira, ondeira, ondeira O moral de Abelha Rubi Ando devagar, porque já tive pressa E levo sem sorriso Porque já chorei demais Hoje eu me sinto mais forte, mais feliz Quem sabe só levo a certeza De quem muito pouco sei Eu nada sei De conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender a marcha E ir tocando em frente Como um velho bolhadeiro É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Todo mundo Todo mundo ama o dia Todo mundo chora Todo mundo ama o dia Todo mundo ama o dia Todo mundo ama o dia Cada um de nós compõe a sua história E cada um de nós compõe a sua história É preciso a chuva para florir É preciso a chuva para florir É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para poder sorrir O espaço preferido O espaço preferido dela é Tá perdido em vacilão Já tô sabendo Ela arranca o teu sim Até quando você quer dizer não Então vai vindo Grandona Agora igual a vontade de se envolver Igual a loucura que eu quero fazer Já que tem país que vamos jogar gasolina A pessoa melhor das melhores Derruba Vai pega fogo Nós tudo lá no meu capô Pucu, pucu Vira olho Tua perna vai se ver Pucu, pucu Tá na bota Dá um papo Os vizinhos vão ficar doidos Com o barulho do prazer Vai pega fogo Nós tudo lá no meu capô Pucu, pucu Vira olho Tua perna vai se ver Pucu, pucu Tá na bota É um papo Os vizinhos vão ficar doidos Com o barulho do prazer Mulher Olha o barulhinho do amor Olha o barulhinho do amor, querida Olha o barulhinho do amor Olha o barulhinho do amor É só botada, 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 botada É só botada, concentrada É o vento do teu cupô É só botada, concentrada Não é segredo A gente pega fogo Apaixonou Porque eu faço gostoso Porque a pausa Me pede de novo Sinta pro moço Dono do garfofo Vai pega fogo Nós tudo lá no meu capô Pucu, pucu Vira olho Tua perna vai ferir Pucu Pagou Cada bota É tão papou Os vizinhos vão ficar doidos Com o barulho do prazer Vai pegar fogo Nós tudo lá no meu capô Pucu Pira olho Tua perna vai tremer Vai tremer Tocou Pagou Cada bota É um papou Os vizinhos vão ficar doidos Com o barulho do prazer Mulher Olha o barulhinho do amor Olha o barulhinho do amor, querida Olha o barulhinho do amor Olha o barulhinho do amor É só botada, 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 botada Volada no teu corpo É só botada, concentrada, arrebentando o teu corpo É só botada, concentrada, arrebentando o teu corpo Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar, eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar, eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer cocô suar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega fogo e vamos chamegar Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer cocô suar Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer cocô suar Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar, e o que eu peço é perdoa Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar, e o que eu peço é perdoa Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer cocô suar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega fogo e vamos chamegar Se tu tá me querendo, então vem cá Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer cocô suar Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer cocô suar Pense na música que é mais sozinha, pai É, 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 é a pregada do GG, se liga aí, ó Foi num barzinho, beira de estrada Eu no whisky, é lá na cachaça Foi ali, foi ali que eu a conheci Fui lá e chamei pra dançar o forró Pensei numa bichinha cheirosa que sou Na mesa do lado a briga começou Tudo a levar embora, meu amor Pensei numa confusão grande Foi turista, faca, que uma gatinha amassa Que se envolver comigo, não disse que era casada Saí correndo com medo de levar bala O bicho bruto é homem que leva a gaia Foi turista, faca, que uma gatinha amassa Que se envolver comigo, não disse que era casada Saí correndo com medo de levar bala O bicho bruto é homem que leva a gaia Foi num barzinho, beira de estrada Eu no whisky, é lá na cachaça Foi ali, foi bem ali que eu a conheci Fui lá e chamei pra dançar o forró Pensei numa bichinha cheirosa que sou Na mesa do lado a briga começou Tudo a levar embora, meu amor Foi turista, faca, que uma gatinha amassa Que se envolver comigo, não disse que era casada Saí correndo com medo de levar bala O bicho bruto é homem que leva a gaia Foi no risco a faca Que se envolver comigo, não disse que era casada Saí correndo com medo de levar bala O bicho bruto é homem que leva a gaia É pra bater no paredão Swing down, tá? Swing down, tá? Além, 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 além Aplausa Aplausa Vai balançando, balançando, balançando Vai balançando, balançando, balançando Galenco da Rígia Chorando se foi quem um dia só me fez chorar Chorando se foi quem um dia só me fez chorar Chorando estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar Chorando estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar E a recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar pra sempre aonde for Dança o sol e mar guardarei no olhar o amor faz perder e encontrar E lembro onde estarei ao lembrar que esse amor por um dia e um instante foi Chorando se foi quem um dia só me fez chorar A recordação vai estar pra sempre aonde for Chorando estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar Canção, riso e dor, melodia de amor, o momento que fica no ar Chorando se foi quem um dia só me fez chorar Chorando se foi quem um dia só me fez chorar Chorando se foi quem um dia só me fez chorar Vai, 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 balançando, balançando, vai, 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 vai Minha Santara Chega mais perto, vai, quero te encontrar Quero saber onde você está Chega mais perto, vai, quero te encontrar Quero saber onde você está Chega mais perto, vai, quero te ouvir falar Fala de amor pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada Se mesmo te ligar e fugir na hora é nada Mais se quer amor Mais se quer amor Se dá fim de um romance, compra um livro Se tem felicidade, vem me ver de novo Mais se quer amor Balança, balança, balança Dá fim de um romance, compra um livro Se tem felicidade, vem me ver de novo Mais se quer amor Mais se quer amor Galeta da Rívia, o moral de Amélia Rubi Bora! Chega mais perto, vai, quero te encontrar Quero saber onde você está Chega mais perto, vai, quero te encontrar Chega mais perto, vai, quero te ouvir falar Fala de amor pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada E mesmo te deixar e fugir na hora é nada Mais se quer amor Mais se quer amor Mais se quer amor Tá fim de um romance, compra um livro Se tem felicidade, vem me ver de novo Mais se quer amor Sobe, sobe Sobe, sobe Sobe, sobe Sobe Bota a fim de um romance, compra um livro Se quer felicidade, vem me ver de novo Se quer amor Se quer amor Se quer amor Chega mais perto, vai, quero te encontrar Quero saber onde você está Chega mais perto, vai Quero te ouvir e falar Falar de amor pra quem não sabe amar Saiu pra nem esquecer, furou o pneu Foi pro maracá e o migão perdeu Foi dar rolê na praia e choveu Pensou que era foda e se... Sem mim A sua vida só vai tropeçar Quebrou meu coração, é sete anos de azar Se tá achando que tá ruim agora vai piorar E vai beijar outra boca e bater o dente Na hora H vai falhar lembrando da gente E o motivo desse teu azar sem fim Não é falta de sorte, é falta de mim E vai beijar outra boca e bater o dente E na hora H vai falhar lembrando da gente E o motivo desse teu azar sem fim Não é falta de sorte, é falta de mim Saiu pra nem esquecer, furou o pneu Foi pro maracá e o migão perdeu Foi dar rolê na praia e choveu Pensou que era foda e se... Sem mim A sua vida só vai tropeçar Quebrou meu coração, é sete anos de azar Se tá achando que tá ruim agora vai piorar E vai beijar outra boca e bater o dente Na hora H vai falhar lembrando da gente E o motivo desse teu azar sem fim Não é falta de sorte, é falta de mim Vai beijar outra boca e bater o dente Na hora H vai falhar lembrando da gente E o motivo desse teu azar sem fim Não é falta de sorte, é falta de mim Não é falta de sorte, é falta de mim Não é falta de sorte, é falta de mim Ai, bebê! Atualizando! 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 Galego da mídia Um morado de Amélia Rodim Mulher, tá sempre certa em qualquer ocasião Por isso eu deixo ela achar que ela manda na relação Todo dia eu te agrado com um presentinho pra você fazer o que eu quero Quando sente falta dos meus carinhos, o pretinho te atende sem mistério Vem, não vou ficar de lero, lero A internet é tóxica, penso, o João tá certo Pra não acontecer isso comigo, por esses motivos que eu oro Se eu ficar sem minha mentinha, com certeza eu também choro Se eu ficar sem minha mordinha, com certeza eu também choro Se eu ficar sem minha loirinha, com certeza eu também choro Se eu ficar sem minha baixinha, com certeza eu também choro Se eu ficar sem minha magrinha, eu tentei Não sei, moleque, com você, eu tentei Mas quem não é vai em 2023? Tava tudo perfeito esse ano, um atento virar minha ex Eu já tava curtindo o Cosmodo, mas você postou que eu chorei E quem te disse que eu me e não chora? Te peguei com força, mas eu pensei na bola Eu queria até andar na linha, mas o tesão não colabora Por causa disso que os binó não namora É por causa disso que os binó não namora Tropa do complexo, os binó não namora Lá na BVL, mas novinha adora Quando toca essa sua amiga, rebola Quando toca essa sua amiga, rebola Quando toca essa sua amiga, vem Eu tentei nosso moleque com você Simplesmente ela é muito gata Totalmente toda turbinada De inocente ela não tem nada Sai da área dos boys pra se mover com os quebrada Então confessa pra si mesmo que tu gosta de falar Vem que eu tô observando Vem que eu tô observando Vem que eu tô observando Você me jogando a cinturinha Ela vem quebrada Vem, vem, vem quebrada Vem, vem, vem Então confessa pra si mesmo que tu gosta de falar Vem que eu tô observando Vem que eu tô observando Você me jogando a cinturinha Ela vem quebrada Vem, vem, vem quebrada Vem, vem, vem quebrada É o SJ do GG Galego da Mídia O moral de Amélia Rodrigues O teu olhar paralisou meu coração Tua beleza é a mais linda perfeição E o teu cheiro enfeitiçou esse vaqueiro Fiquei na sua mão Encontrei em você, meu bem O papo efeito que eu sempre sonhei pra mim E toda vaquejada é assim Não me enfarroa e desmatê-lo Eu e você dançando a noite toda Eu perdi-te e o do teu beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você, você me amar Eu e você dançando a noite toda Eu perdi-te e o do teu beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você O teu olhar paralisou meu coração Tua beleza é a mais linda perfeição O teu cheiro enfeitiçou esse vaqueiro Fiquei na sua mão Encontrei em você, meu bem O papo efeito que eu sempre sonhei pra mim E toda vaquejada é assim E toda vaquejada é assim Minha vaquejada é assim Minha vaquejada é bom demais Amar você Tome fogão e desmatê-lo Eu e você dançando a noite toda Eu perdi-te e o do teu beijo E a vaquejada é bom demais E a vaquejada é bom demais Amar você e você, meu amor E a vaquejada é bom demais E a vaquejada é bom demais Na pegada do GG É o SJ do gigante E aí é Eu pensei em comprar algumas flores Só pra chamar mais atenção Eu sei Já não há mais razão pra solidão Meu bem Eu tô pedindo a sua mão Eu pensei Em escrever alguns poemas Só pra tocar seu coração Eu sei Uma pitada de romance Se é bom Meu bem Eu tô pedindo a sua mão Então case-se comigo Numa noite de luar Ou na manhã de um domingo A ver a bar Diga sim pra mim E case-se comigo Na igreja ou no papel Vestido branco Como quem lua de mel Diga sim pra mim Sim pra mim Sim pra mim Prometo sempre ser o seu abrigo Dona dor O sofrimento é dividido Lhe juro se fiel Ao nosso encontro Ao nosso encontro Da alegria Felicidade Vem dobro Eu comprei Uma casinha tão modesta Eu sei Você não liga Pra essas coisas Te darei Toda a riqueza De uma vida Oh meu amor Então case-se comigo Numa noite de luar Ou na manhã de um domingo A ver a bar Diga sim pra mim E case-se comigo Na igreja ou no papel Vestido branco Como quem lua de mel Diga sim pra mim E case-se comigo Numa noite de luar Ou na manhã de um domingo A ver a bar Diga sim pra mim E case-se comigo Na igreja ou no papel Vestido branco Como quem lua de mel Diga sim pra mim Sim pra mim Sim pra mim Senti no peito um amor surgir Quando olhei pra você, eu logo senti Que o meu coração ia ser todo seu pra sempre Meu corpo sente a falta do seu E isso é bem mais, mais forte que eu E tudo me faz lembrar de você cada instante Sinto o teu perfume e a saudade entre nós Lembro o teu sorriso e o som da sua voz Sua voz O nosso amor não dá pra esquecer Eu já me entreguei, já me apaixonei E tudo que sei é que meu coração reclama Meu corpo sente a falta do seu E isso é bem mais, mais forte que eu E tudo me faz lembrar de você cada instante Sinto o teu perfume e a saudade entre nós Lembro do teu sorriso e o som da tua voz Tua voz Senti no peito um amor surgir Quando olhei pra você, eu logo senti Que o meu coração ia ser todo seu pra sempre Sinto o teu perfume e a saudade entre nós Lembro do teu sorriso e a saudade entre nós Lembro do teu sorriso e o som da tua voz Lembro do teu sorriso e o som da tua voz Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor Oh, música que bate a saudade O que temos pra hoje é saudade Mas qual de nós vai procurar Um pretexto, um motivo pra votar Foi ontem, mas eu já sinto vontade Das bocas juntas e o calor Do nosso lugarzinho de amor Já é tarde, tá frio É noite, eu sozinho Minhas mãos estão comichando pra lhe dar Final 1504 Quatro pra falar Sei que sabe, amor Se a gente fica junto todo o tempo Mesmo assim eu te espero, te espero Sei que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto, coração Já é tarde, tá frio É noite, eu sozinho Minhas mãos tão como enxando pra ligar Final 1504 pra falar Sei que sabe, amor Se a gente fica junto todo o tempo Mesmo assim eu te espero, te espero Sei que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Mas já estamos tão perto, tão perto, coração Sei que sabe, amor Sei que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Mas já estamos tão perto, tão perto, coração Nossa relação tem tudo pra dar certo Mas já estamos tão perto, tão perto O que temos pra hoje é saudade É o SJ do GG O que venho fazer aqui Se quer me ouvir Vou te dizer A verdade de tudo que você queria saber Não sou culpado Não sou culpado pelos seus erros Quem diria que os papéis iam se inverter E não toque mais o nome dela Não tem nada a ver Suas coisas eu já deixo ela fora Já pode ir embora Vou dizer o que é que ela tem Que não tem em você Então senta, escuta, escuta, calada E vê se não chora Ela quis um amor que um dia você jogou fora Foi ela que pegou na minha mão Quando você soltou Foi ela que me aceitou Do jeito que eu sou Do jeito que você deixou Foi ela que me ajudou A levantar quando eu caí Foi ela que enxugou Nas minhas lágrimas Me fez sorrir Ela me acitou Do jeito que eu sou E é com ela que eu estou Quem diria que os papéis iam se inverter E não toque mais o nome dela Não tem nada a ver Suas coisas eu já deixo ela fora Já pode ir embora Vou dizer o que é que ela tem Que não tem em você Então senta, escuta, calada E vê se não chora Ela quis um amor que um dia você jogou fora Foi ela que pegou na minha mão Quando você soltou Foi ela que me aceitou Do jeito que eu sou Do jeito que você deixou Foi ela que me aceitou Foi ela que me ajudou A levantar quando eu caí Foi ela que enxugou Nas minhas lágrimas Me fez sorrir Ela me aceitou do jeito que eu sou E é com ela que eu estou Foi ela que me ajudou A levantar Foi ela que enxugou Com as minhas lágrimas Ela me aceitou do jeito que eu sou E é com ela que eu estou E é com ela que eu estou Ontem saímos de novo E você emburrada Com a cara fechada Tinha um casal do lado Curtindo de voar Quando eu pedi em alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Eu tô com a sensação de ter escolhido errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo bem junto Tem assunto da feliz beijar de língua E a gente só briga 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 br Briga, 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 pra mim já deu Eu sei que vem todo mundo feliz, menos eu Nós somos dois tristes, que nunca serão felizes Tô com a sensação de quem escolhe errado, quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente, isso fica mais claro Todo casal que eu vejo, bebe junto, tem assunto da feliz, beija de língua E a gente só briga, 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 briga Eu tô com a sensação de quem escolhe errado, quem tá do meu lado E toda vez que eu saio e conheço gente, isso fica mais claro Todo casal que eu vejo, bebe junto, tem assunto da feliz, beija de língua E a gente só briga, 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 pra mim já deu Eu sei que vem todo mundo feliz, menos eu Eu sei que vem todo mundo feliz, amor Procura-se um sentimento Que foi visto por último Já faz um bom tempo Procura-se uma resposta Pro te amo depois do boa noite Que ultimamente não volta Se foi dormir ainda tá aí É sinal que o seu online não é pra mim Eu tô com saudade do seu digitando O dedo batendo na tela, bota o aleatório e o alto chegando Mas essa saudade, só eu que tô carregando Enquanto você deve tá na centro bateria com outro vilão Eu tô com saudade do seu digitando O dedo batendo na tela, bota o aleatório e o alto chegando Mas essa saudade, só eu que tô carregando Enquanto você deve tá na centro bateria com outro vilão Com outro vilão Se foi dormir ainda tá aí É sinal que o seu online não é pra mim Eu tô com saudade do seu digitando O dedo batendo na tela, bota o aleatório e o alto chegando Mas essa saudade, só eu que tô carregando Enquanto você deve tá na centro bateria com outro vilão Eu tô com saudade do seu digitando O dedo batendo na tela, bota o aleatório e o alto chegando Mas essa saudade, só eu que tô carregando Enquanto você deve tá na centro bateria com outro vilão Com outro vilão Enquanto você deve tá na centro bateria com outro vilão Com outro vilão Enquanto você deve tá na centro bateria com outro vilão E tá, então tá, era alguém parecido Seu sapato que não me rua tá, então tá Então explica essa foto sua Calou, porque a língua tem culpa Travou, porque você não muda É sempre a mesma história que cê joga pra cima de mim Será que eu tenho cara de idiota? Parece que sim Já vi de tudo nessa vida A gente que gosta de tapinha é um monte de carinho Mas seu feteixo é pra mim E já que cê gosta tanto de rua Pega outras coisas e faza Vou dizer nome com a trinta de mundo, menos a de casa Tô terminando com você E com as mentiras que cê fala Fala, porque a língua tem culpa Travou, porque você não muda É sempre a mesma história que cê joga pra cima de mim Será que eu tenho cara de idiota? Parece que sim Já vi de tudo nessa vida A gente que gosta de tapinha é um monte de carinho Mas seu feteixo é pra mim Já que cê gosta tanto de rua Pega outras coisas e faza Pode ser nome com a pf de mundo, menos a de casa Já que cê gosta tanto de rua Pega outras coisas e faza Pode ser nome com a pf de mundo, menos a de casa Já que cê gosta tanto de rua Pega outras coisas e faza Pode ser nome com a pf de mundo, menos a de casa Já que cê gosta tanto de rua Pega outras coisas e faza Pode ser nome com a pf de mundo, menos a de casa Já que cê gosta tanto de rua Pega outras coisas e faza Pode ser nome com a pf de mundo, menos a de casa Galego da Mídia O Moral de Amélia Rodrigues O Moral de Amélia Rodrigues O Moral de Amélia Rodrigues O Soco põe as vodka de sabor E as bebeça de Fivela e Chapéu O Railucão, o Sonzão, isso filme pretão E elas na carroceria batem a bunda no chão Railucão e o Sonzão, isso filme pretão E elas na carroceria dentro da Railux Ela movimenta no beat do Tuts, Tuts E vem passando ela, passando a Fivela O Baltorando e eu pegando ela O Baltorando e eu pegando ela Só balançando É pra bater no paredão E aí, e aí, e aí, e aí E aí, e aí, e aí E bem, eu tava na rua da água Você vem chegando e me pegue do nada Chegou com os papinhos, achou que eu caio na lábia Pedindo pra sentar, isso arrasa danada Não sei se é teu jeito, eu puxo o cabelo Vem, vem E bem, eu tava na rua da água Passou me olhando e me pegue do nada Chegou com os papinhos, achou que eu caio na lábia Pedindo pra sentar, isso arrasa danada Balança! Você vem passando e me olhando do nada Vem com os papinhos, achou que eu caio na lábia Pedindo pra sentar, isso arrasa danada Vai, vai, vai balançando Balançando, balançando, balançando Vai, balançando, balançando, balançando E aí, e aí, e aí E por último, que melhor Está A vida é isso e o mundo vai dar tantas voltas Talvez Em muito breve a gente vai se encontrar Esse é o S.J. do G.G. Alô, meu Nordeste Está Eu hei de ver você bater em minha porta Está É sempre assim que ri, por último, ri melhor E está A vida é isso e o mundo dá muitas voltas Talvez Nenhuma delas você vai me encontrar E está Eu hei de ver você bater na minha porta Está Está É sempre assim que ri, por último, ri melhor Está A vida é isso e o mundo vai dar tantas voltas Talvez Nenhuma delas você vai me encontrar Ora, eu sonhei você chorando E se já veio o que fazer Só porque me viu passando Tô com alguém sem ser você E pra quem não tava nem ligado Reageu sem perceber Eu já tô até pensando E quer que eu bote pra você Então me escuta aí Oh, Deus está Eu hei de ver você bater na minha porta Tome, tome, tome E desta É sempre assim que ri, por último, ri melhor Onde está A vida é isso e o mundo vai dar tantas voltas Talvez Nenhuma delas você vai me encontrar É por isso que eu digo Swingron Além E desta A vida é isso e o mundo vai dar tantas voltas Talvez Nenhuma delas você vai me encontrar O que eu mais quero é te amar na praia Ah, diz eu te amo bem na tua cara E o meu coração Tá perguntando por você Ele só volta a bater Quando você aparecer Então volta logo Que até meu relógio Tá contando as horas pra te ter aqui comigo Traz de volta Traz de volta o meu sorriso Oh, oh, oh O que eu mais quero é te amar na praia Ah, diz eu te amo bem na tua cara Ah, 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 ah O meu coração tá perguntando por você Ele só volta a bater quando você aparecer Então volta logo que até meu relógio Tá contando as horas pra te ver aqui comigo Traz de volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Diz eu te amo, vira tua cara O que eu mais quero é te amar na praia Diz eu te amo, vira tua cara Só daí o meu parceiro casca de bala E final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu te casca de bala, derrubar o boi no chão E final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu te casca de bala, derrubar o boi no chão Vai rolar muita cachaça e o paredão ligado Cinco horas da manhã e nós botando pegada Só querias tudo beba, já tudo engreado Só dá eu e o meu parceiro, tudo por casca de bala Eu e o meu parceiro, eu e o meu parceiro, tudo por casca de bala Nós vamos para o bolão, eu e o casca de bala Derrubar o boi no chão E final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu te casca de bala, derrubar o boi no chão Vai rolar muita cachaça e o paredão ligado Cinco horas da manhã e nós botando pegada As baterias tudo beba, já tudo engreado Só dá eu e o meu parceiro, tudo por casca de bala Eu e o casca de bala, eu e o casca de bala E nós não perde a vaquejada, nós não perde a vaquejada Pra cima é melhor! Fala de subir de aquela velha Nós não perde a vaquejada, nós não perde a vaquejada Eu e o casca de bala, eu e o casca de bala Nós não perde a vaquejada, nós não perde a vaquejada Eu e me casca de bala